O projeto é desenvolvido desde 2010 por turismólogas da Secretaria Municipal de Turismo. A ideia é melhorar a sinalização dos pontos turísticos da cidade através de recursos de emenda parlamentar na ordem de 530 mil reais. Além de indicar para o pedestre e para o veículo os atrativos turísticos de forma geral, a gente também está propondo alguns caminhos turísticos. E isso na verdade ele vai fazer, o turista chega aqui no centro de formações turísticas, daqui ele recebe o material e junto com esse mapa ele sai percorrendo a cidade fazendo esses caminhos. Dentro do projeto de sinalização foram criados diversos roteiros para que o turista possa conhecer melhor a cidade. No total são oito itinerários. Um deles é o caminho Ares, Águas e Lugares, que começa aqui no Parque José Afonso Junqueira e dá a possibilidade dos turistas conhecerem as praças de Poços de Caldas. Como Poços tem vários atrativos, na maioria deles de contemplação, a gente então contou com o caminho que tem os principais atrativos de lazer, atrativos turísticos ligados às águas termais e às fontes minerais e também sulfurosas. A gente tem alguns também para pedestres que contemplam, por exemplo, o passeio dentro do Parque José Afonso Junqueira e tem um também especial que a gente chama de A Rota do Imperador, que a gente procura fazer o trajeto que o Dom Pedro II fez quando esteve na cidade. O projeto está em fase de licitação e a ideia é que, se tudo der certo, as instalações das placas comecem no mês de junho. Além disso, serão confeccionados mapas que serão entregues aos visitantes. De acordo com o secretário municipal de turismo, este é mais um esforço para profissionalizar a prática no município. Essa sinalização turística é algo que é feito no mundo todo, tem correspondência no mundo todo, o diagrama que se vê aqui se vê na França, se vê na Inglaterra. Então, é algo que realmente o turista do mundo todo vai conseguir ler. Aqui tem um museu, aqui tem uma cachoeira, aqui tem um ponto para relaxamento e para vivência dentro de uma floresta. Então, isso já dá uma qualidade superior ao nosso turismo. A iniciativa vem ao encontro de uma demanda da população e dos turistas. Hoje, a comunicação turística ainda é muito deficitária. Se tudo sair de acordo com o previsto, a cidade será ainda mais valorizada em diversos aspectos. Eu acho perfeito, porque eu mesmo, só a primeira vez que estou aqui, fiquei meio perdida. Então, eu acho que a ideia seria ótima. Acho que é boa a ideia, assim, para a gente saber onde vai, os lugares que vai, né, fica melhor, né. Boa ideia, assim, se é bom, é bom momento, assim, para o povo aprender um pouco. Há pessoas amáveis que param os carros e tudo, mas há outras não. E isso para o turista dá muita importância, né. Então, acho que deve ter, sim. Eu acho que Poços de Caldas, se tratando de uma cidade turística, quanto mais atrativo para turista, mais benefício para turista ter, mais turista vai atrair para a cidade. E isso é bom para todos nós, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.